A festa acabou, a aldeia volta ao normal. O velho cuicuro começa a rachar com o machado o tronco que até a pouco representava o espírito de um morto. Agora ele é apenas um tronco, o espírito já foi embora. E o tronco que antes serviu a morte, volta a servir a vida. 1984. Durante dois meses, uma equipe dirigida pelo jornalista Washington Novaes, registra o cotidiano de cinco grupos do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Waurá, Cuicuro, Iau Alapiti, Metutiri e Panará. A famosa série de documentários Xingu, a Terra Mágica, exibida na TV em 1985, desvendava para o Brasil um universo pouco conhecido. Hábitos, crenças, mitos e tradições de povos que, na sua essência, conhecem o segredo da convivência harmoniosa com a diversidade de formas de vida. 22 anos após a produção da primeira série premiada, a TV Cultura fecha parceria com o Washington Novaes e a produtora Intervídeo para registrar o retorno ao Xingu. O Xingu é realmente uma terra muito ameaçada. Ameaçada de fora e ameaçada por fatores internos. Com patrocínio da Natura e da Petrobras, Washington Novaes, com a mesma equipe da década de 80, documenta as transformações do Parque Indígena. Nas últimas décadas, o parque sofreu o impacto da invasão tecnológica. Antenas parabólicas passaram a ocupar as aldeias. Os índios adoram roupas industrializadas. A figura do pajé desaparece aos poucos pela falta de interesse no aprendizado tradicional. Para mostrar a realidade atual, a TV Cultura vai exibir 16 documentários a partir do dia 29 de julho, nos próximos domingos, às 6 da tarde. A nova série Xingu, a Terra Ameaçada, terá um primeiro programa geral sobre o parque e cinco outros programas inéditos, além de reapresentar os 10 capítulos da primeira série Xingu. E no Repórter Eco, você vai assistir em breve a reportagem feita no Parque Indígena sobre o lançamento dos novos documentários para os índios da tribo Kuikuru. Não perca, nova série Xingu, a Terra Ameaçada, a partir de 29 de julho e nos próximos domingos, às 6 da tarde, na TV Cultura de São Paulo e Rede Pública de Emissoras.